Agua bem, tom sanguinho né, porque a galera sente seja no caminho. Isso... Opa! Opa! Os outros não chegam a decidir. 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 Isabela! Mas minha exaltação foi corta quando os atendentes se tornaram em si, em uma orga indescribável. Um único pedaço desse taninho me ensinou, com uma olhada do brilhante do brilhante debaixo dos meus pés. E nesse momento, eu entendi a verdade terrível do mundo. Eu estive de novo, mortado por conhecimento novo, Minha cabeça, trobando até o brilhante do brilhante vencedor, venha para beber o sanguíneo... ... do domingo mais escuro. Mesmo a minha imaginação deslumbrada, não tem nada a ver. Qual o efeito? Os anos que os outros não se tornaram em eslugos tóxicos podem ter perdido em sua coromórfica. Ex-1 boa noite, tudo bem? Ex-1 boa noite. tudo bem? Ex-1 boa noite, tudo bem? Ex-1 boa noite, tudo bem? Nada acontece, feijoada... É hora de fazer além da finalidade de uma pessoa. É hora de fazer além da finalidade de uma pessoa. O que é que eu tenho que responder? Oh! Annihilado! Ai cacetada! Ai cacetada! Ai cacetada! Ah não, o cara não fez o teu cacadilho com desse leite condensado, né Anni? O cara realmente mandou essa! Lançou outra braba aqui Por que você não ganha a restauração? Não estou entendendo Ué! É uma coisa proibida de ser curada aqui? Não estou entendendo Não estou entendendo Pronto, botar só a Dengue agora Morra a Dengue, vou dar rasteira no mosquito! É super efetivo, ele até tornou Pegou! Agora pegou, oxe! Estrela! Como a F.I.N.D. falle, a F.I.N.D. falle A F.I.N.D. falle, a F.I.N.D. falle 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 Opa Pérgio Marca o cara ali E agora vou tirar a proteção dele, deixar no esquema para tomar uma flechona, né, velho. Levou a fantasminha. E agora tem. Ui! Para finalizar ele vai tomar um Bonk ou não? Acho que ele vai morrer já. Ele vai ficar com um de vida, então dá um Bonk duplo. E agora ele morreu. E ainda atordoou o outro. E agora a gente vem da bicuda, alma e o outro morreu. Destrua eles todos. A morte por centímetros. Ah, peraí que só dura uma rodada, né, velho. Mas de boa, que isso. Para infernal, marca de exilado. E hoje esquentando, brabo. Eu sou mais fã de macarrão, velho. Macarrão consegue, hein. Top. Ahn... Vamos pegar a dengue primeiro, velho. Não, e hoje não é macarrão. É bem diferente. Não, e hoje não é macarrão. É bem diferente. Vamos pegar as minhas. Para jogar patch no povo. Ou curando a gente. Olha, tem uma frase que eu estou me segurando para falar aqui nessa dungeon, que não aconteceu ainda. Mas se eu falar, tudo isso vai acontecer. Todas as vezes que eu vinha no Visconde, era o primeiro combate. Já acontecia em três picarinhas ao mesmo tempo, velho. Mas aqui não aconteceu ainda, então não vou falar nada para não acontecer. Falando zicar. Mas era eu pisar aqui, pô. Colocar o macarrão instantâneo errado, sim. Porque é ruim. Não gosto de miojo. Acho estranho gosto, velho. O quê? O HOT life de S&P, kkkkk, ol anchor o fórum. Tá, agora posso falar. No primeiro combate, que eu sempre vinha no Visconde, três pessoas me pegavam o Pest e... Acredita-se. Para a concentração mínima e mínima. Só o necessário Tirar esse engramento aqui Pegar a cura de todo mundo Ah não, então Hoje não Hoje sim Hoje sim Tome bom que extremo A vitória Mas uma vitória, sem o menos Não tem pão não senhora, sai fora Não tem pão não senhora, sai fora Ih, eu trouxe pá? Eu esqueci a pá, esse cara zerou o jogo Esse cara é profissional, velho Você deve se reforçar na flesha Um propósito indefatível No propósito Nander porquê A vitória A vitória Não tem pão não Temer um potinho mosquitinho gordinho buchinho cheio foda a estátua pegando peste estou sentindo uma leve marcação aqui tem uma leve marcação no único que não está com a Maltes da Escarlate é saudável de ver quanto estou recuperando de vida por turno a marca do atirador aqui quase nada para sair a marca é só nos outros e não nela não vai dar para fazer nada então só jogue por um nos outros heróis tira a marca não vai dar para fazer nada 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 lembre-se de que a desconfidência é um ator lentamente e insidioso não vai dar para fazer nada é um ator lentamente claramente tem que ir para baixo de novo né você está na cara já está claro como dia Se eu acertar o camelo Vai ser muito menos Oito a quinze Eu marco o último cavaleiro lá A gente pega ele primeiro Opa! Toma contra-taca Putz, mas atordou Os dois ainda Aí é F Bom, vamos acabar a instauração pelo menos E agora a verdade é testa de galas Eu vou expirar Fuuuuuuuck É muito difícil realmente O que está fazendo com a brinca? Tancou, tancou. Acho que ela restaurou exatamente o que ela está tomando de sangramento. Essa roupa é bizarra, mas enfim, moda da época. Você não entende moda, João. Você não entende moda. Tome, menino. Falta só o palestinho ali atrás agora. Nipo os cadernos para trás e para frente. É todo gato ai, né? A gente faz isso, basicamente. Faz parte de ser gato e destruir a perna do seu dono Ae Ae Pá-los Que liga Ae 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 de cultura, diria isso. Ó, tá muito simétrico isso aqui, hein. Tá muito simétrico isso aqui. Claramente, pra esquerda de novo. Esquerda é sucesso. Um confio em mapa muito simétrico. Sai senhora, não tem pão, já falei. Por favor, não. Longe disso. Longe, muito longe, muito, extremamente longe. Do outro lado, totalmente. Só sou canhoto mesmo. Jogar aquela proteçãozinha básica, né, senão a curandeira vai como? Base. Estranho que eu encontrei nenhuma porta ainda. Pô, querendo jogar também, né, velho. Pô, chega minha vez. Ah, obrigado. Ué, não pegou a restauração em você. Excuse me, what the fuck? Caralho, mas tá uma... Tá um desejo de pegar minha curandeira da fundo ali, velho. Nunca antes vi isso. Pronto, agora todo mundo tá com a maldição. Toma, lixo. Esse cara aí é muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo. Sai daqui, mosquitão gigante do caralho. Bang 3 aí, velho. Agora pegou a restauração dela. Poxa, acho isso. Cara, acho que eu não iria um negócio desse aí nem se eu quisesse, velho. Primeiro que tem multidão, odeia multidão, velho. Já começa aí. Boa, deu pra pegar ele no rebote ali. Só não vai dar pra acertar ele aqui agora, né? Então vou renovar o escudo ali. Para de ela se curar. Ok, nice. Estas criaturas do maldito podem ser destruídas. Eles podem ser destruídas. Para de ela se curar. Oh, não, eu... Terei que apertar de novo e vou estragar isso lá vem. A falta com a pá eu não faço. Com medo, guardião. Com medo, guardião. Não tem pra ter medo. Não há nada pra ter medo aqui. O lugar mais tem a cura de todos aqui que a gente já veio. Não tem nada. Pra baixo. Sempre pra baixo. Esse mapa está me forçando aí pra baixo, velho. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas... Estou indo, eu estou seguindo. Tô. Aí, batalha agora. Dá licença. Tá, só o carnizote chato. Só pra ele ficar esperto, só. Estou indo, eu estou indo. Eu consigo bater nos dois Irracional Nice O vermezinho é muito bom, muito bom, isso mesmo O vermezinho é muito bom, muito bom, isso mesmo Seize esse momentum Ainda dá pra seguir Ou não Lógico que dá aí, epifania É monte de foda Eu encontrei o caminho O cara virou um Gun The Knuckles Ainda de bonds O ataque Ainda de bonds Ainda de bonds Bem atingido. Um fogo supressor que eu acho que acerta os dois lá Vigoroso! Duas aflições, duas virtudes! Só vamos! Uma vez Um fogo supressor estava aconçado nos atualmente O sangue rápida. Ah normal Matheus, você não conhece as grandiosas granjas de fênix que os elfos novos possuem? A casinha de madeira com 50 fênix sendo criada no tempo lá, plantando 50 ovos por dia O maior mercado dos elfos novos é vender fênix Infelizmente minha restauração está com um defeito às vezes E ela não quer ajuda agora de proteção fica difícil Olha o caminho para baixo, grandioso caminho para baixo, se mostra de novo Opa Acho que é pouca hora de vazar desse lugar, não consigo levar muito tempo não Principalmente pelo fator estresse Baixe no monge aí para testar o negócio Putz, ela usou a única skill que não faz nada A única skill que não faria nada ela usou 4 de vida Precisa e poder 001 1 7 7 Sobre Arreg raiva 7 8 7 Muita pimenta. Muitos anjos. Muita desabastação. Nossa, eu era bem ter pegado ali, era o único skill que não ia curar ela, a frisão fodeu demais ali, acontece, acontece Rasteiro super efetivo no mosquito, olha eu Impressivo Impressivo Põe o lugar desse aqui, desse daqui Tá chegando a outra sala pelo menos ali antes de ir embora né F*** Bom Parte boa é, achamos uma porta grancada, se achamos uma porta grancada É porque é o caminho A gente já tinha realmente começado aqui o mapa Eu até lembro que na última vez que eu joguei esse mapa aqui eu tinha até adivinhado mais ou menos onde ela tava Porque o mapa tá bem simétrico Até o momento Só que eu não lembro onde é que eu achei que ela tava Então eu vou só seguir o caminho aqui e rezar pra que esteja no lugar certo Porque seriamente eu não lembro Então essa porta aqui Ah não, esse portinho é por essa porta trancada e eu tipo Tem que montar só a chave então Então Engata a ré aí Ah nem precisa mandar o mapa dela a gente acha Agora que não tem que gastar convite Gente A gente veio aqui para outras vezes precisar Super tempo Ok Vamos pra cá Vamos agachar a chave Chave azul Opa Boa tarde senhores Quanto tempo em Dengue do caralho Já lembrei que te odeio Opa 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 Vamos proteger isso aqui Clérigo sinistro Põe Bata nela aí Otário Aqui vamos dar uma marcação no bichinho Flau Ih, ele marca eu na verdade Ei fadou Vamo dar uma marcação no bichinho Esse cara quer muito matar essa primeira aí Deixa eu ver Eu tô tentando lembrar como é que faz para as skills Faz muito tempo que eu joguei As próximas 3 skills do alvo curam o grupo em 4 É friendly skills, então joga na Vestal Porque toda vez que ela curar, vai curar adicional E já cura Antecipação Tordomamento seria uma boa Se ele não tivesse... Ah não, não existiu Safe Resistiu outra coisa Deixa eu marcar aquele maldito ali Ixi, meu negócio não deixa marcar não A Relíquia ficou confortosa com ela A Vestal e Clériga é um combo tanto quanto forte Blinding Glare dá menos precisão Todo mundo resistiu, top Esse aqui ofensivo consome a marca Não, então é isso Só vai marcar quando... Quando ela errar o tiro Que é bem difícil de acontecer na verdade Não é muito bom aquela Relíquia não Esse aqui é só que aqui é o mesmo O mesmo que ele me fala É com certeza Eu vou ativar o revídeo agora, minha filha Você nunca mais ama Se eu posso matar você Eu posso tentar matar você Você ainda se esquece O mesmo que ele comece Você ainda me vê O mesmo que ele fica Vou dar uma velocidade para ela Agora a coisa que jogar Falta esse personagem ali que quanto mais a skill ela solta, menos dano ela vai dando É meio bizarro, mas é assim que funciona a classe Ai Tá quase morto essa desgraça Que bicho chato velho Só que como é que ninguém pegou Que aceitada bicho Como que ninguém pegou ainda A doença velho Ai morreu, desgraça Também que cura tem, cura tem de graça Não sei Esse daqui eu vou perder dano se eu usar de novo né Já estou com mais de 80% de dano Então dá uma tour do ar Achei que ia ter 30 lá no crânio, mas foi adiado para amanhã Porque alguns Estados Unidos na Suécia O negócio ferveu, ah Isso é só ameaça velho, cadê? Aperta o botãozinho vermelho aí do inferno Tá fraco essas ameaças aí Tá fraco essas ameaças aí É uma coisa que ferrou aqui que eu estou praticamente sem dano Pra jogar na primeira posição Eu vou ativar o revide Vou ativar o revide Porque ai eu consegui dar dano nele Até passar esse modificador aqui Isso conta com um skill amigar, mas então não Hummm Agora o maldito não bate na primeira posição No começo eu estava focando ela sem parar Plano de fuga para o Brasil é foda Ah Olha acho que eu preferia ficar com a radiação Ah Do que vim pro Brasil Hummm Vamos colocar isso aqui Aeee Inferno Caralho Seja esse momento Puxa para as tarefas e Isso é só o primeiro combate Vai ter coisa muito pior por ai Primeira coisa revide Na hora Revide, revide, revide Por enquanto pode acertar o rapazinho ali atrás Revide Marca ali a Vestal para curar todo mundo Tomou amigão Flaw Flechinha naquele cara ali Adeus Ah maldito me puxou né velho Ainda posso curar mesmo assim Ah maldito me puxou né velho Então se fodeu amigo Flechinha nesse aqui agora Para não dar escudo para outro Por enquanto a gente não está com um monte de calor de dano né Mas... Usando esse aqui Vou lá um Vai ter que segurar ai uns turnos para conseguir dar dano de novo depois Talvez esse bagulho tira tanto um monte de calor de dano porque dá lá muito dano né Talvez esse bagulho tira tanto um monte de calor de dano porque dá lá muito dano né Quando não tem ele Não tem ele saindo no cara ali velho Tenho que expurgar a den Nela também Usa e se proteger na Vestal Aí aqui a gente tenta dar um review de novo Essa iluminação dá dano né E não tem isso Porque aqui tem essa iluminação A gente não se paga Eu não condeno É necessário Diferente Os morreres Eles selecionam Blossoms. Ativa o reví de novo, que é muito útil. Ver se tal vai lá para trás. Em parte essa empresa é responsável na PHB, porque é problema de segurança. Posso ficar fazendo e tirar a proteção dela mesmo, é isso. Ela não dá dano. Agora que posso acertar isso aqui de novo, então toma maldita. E você finaliza. Pum, grila bicho. Isso aqui não vai dar dano. Pelo menos que tira estresse, então quando a gente mata todo mundo é só ficar focando em tirar estresse. Mas se o boss vier em primeira posição assim, estou fudido, porque ela é uma das que vai dar mais dano. Alguém finaliza aí que eu vou meter a cura aqui. As pernas da guerra podem ser curadas, mas nunca escutadas. Eu vou meter a cura aqui. Eu vou meter a cura aqui. Destrói eles todos. Sala com objeto... Sala com objeto... Eu vou nessa daqui. Nossa, ninguém é bom em desarmar a armadilha, gente. 60% que sabe mais. Tá bom, né? Deu certo. Tchau, tchau, senhora. Esse combate aqui é mais de boa. Para de puxar a minha vestal, desgraçado. Agora ele marca. Aê. Só vai marcar quando ele errar o tiro. Finalmente alguém pegou o Moça Escarlate. Seria uma pena se eu tivesse esquecido de fazer sangue. Caraca, mano. Dois Mi's já. Um de vida. Um de vida clássico. Essas duas Moça Escarlate começam a zidar. O importante é avançar o máximo que conseguir, vai até chegar no boss. O fogo do explosivo não vai adiantar. Pô, finalmente acertou o cara, velho. Três Moça Escarlate. Sinto que teria que meter o vazar e logo, logo, já. Meu Deus, velho. Os caras não acertam. Ainda estou com o negócio por um turno. Morra, criatura do abismo. Eu já tenho todas as coisas, na verdade. Deixa eu ver esse tesouro aqui, velho. Ah, não tem nada que eu preciso, velho. É só achar a chave mesmo, mandando o bagulho e adeus. Aqui não tem nada? Então volta. Não tem nem caminho, velho. Eu tenho um sangue, velho. O problema é que tem três infectados. Eu tenho um do que deus. Que não tem nada. Eu tenho uma tesouro aqui. Batalha, mas não disse que tem coisa de missão ali, tem de missão, mas provavelmente tem que passar por ali, então vamos lá vai. Se você não é certo, cara, isso é meio mal. Olha aí, esse é o que eu acho que você tem que fazer. E eu tenho que fazer. Aqui, Turbonate. É meio bizarro, mas o Call of Duty deve ser exclusivo da Xbox, para a Sony. Tirar precisão de jogo crítico. Não dá uma flechada. Palma. Já me livra de um peso aí. Diz que a skill está altíssima. Precisa vertical. Eu fiquei surpreso que meu jogo loadou ainda, meu save. Faz tanto tempo que eu não abro ele. Eu achei que já ia ter atualizado algum mod desse jogo e eu tinha perdido meu save. Mas felizmente não foi o caso. Ative o revive. Não, não é Arthur. Não, não é Arthur. Flash no cidadão ali. Não está protegido. Tem que aproveitar. Ai. O Dengue, desgraçado. Deixa em paz, velho. Bom de vida, clássico. Eu estou com o modificador aqui, então dá o stun mesmo. Eita, desgraçado. Eita, desgraçado, velho. Daninho doído isso aí, velho. É assim. Continua pegando precisão. Continua tirando precisão. Porque se isso ficar dano critico... ...eu estou f***. Nossa. Mas dano dessa flecha está uma bosta. Tem esse maior que está batendo com o que? Tem um crash que está batendo com o que? Caralho, eu estou critico. Tudo está acabando de cair. Desgraçado Lembre-se de que a desconfiança é um ator lentamente e insidioso Caraca Então o caminho é pra cima direita pra achar a chave? Não é possível que tá tão longe assim a chave Você tá tentando me arrumar uma arapuca, jogo? A galera tá tudo precisando de sangue Vamos voltar e reagrupar Rapaz, o que é isso? A gente tá com restauração Vai durar pra sempre, será? Se durar pra sempre, é sinistro, velho Vou colocar essa sala da esquerda aqui primeiro Eu acho que é pra sempre essa restauração Boa tarde senhora Não, acabou F Nada que acontece feijoada Gente, procura se uma chave é azul Se alguém souber onde tem uma chave é azul Me fala aí, velho Chave é azul Poxa, a outra conta tá funcionando? Vai precisar farmar? Caralho, roubado Mas é que bom, né? Agora apareceu um combate aqui Ah, eu odeio esse bicho, mano Nossa, ele tem que protestar pra caralho Uff Depois de só mod, o que? De história? Não tem mais nada depois disso aqui Marcaral, marca o escudeiro ali Darei ali uma flechada na base Morra, carne e sal Insaciável Toma Aqui agora a gente ativa o revide Só pra ele tomar umas buquecas na cara, velho Se vier com graça Olha lá, já vai vir com graça Toma uma buqueca Nossa, sangra bem todo mundo, velho Que delícia Chutão na cara Ahn Marco o de trás também Porque esse filho prometeu... Ou o Falcãozinho Toma! Pra nós aí, Vestal O negócio tá louco, velho Compassion é uma raridade No fim da batalha Impressa essa vantagem Vestal Vestal Só 11 de dano aí, foda Deixa eu dar uma vantagem que tá foda demais de dano Vou dar um carrinho nele agora Esse aqui é o carrinho? Dá um carrinho Não dá carrinho não, mano Agora marcou As ruas da guerra podem ser curadas Mas nunca escutadas Maceta ele Tá boa, velho É um maluco bruto, velho Esse sucesso não tem um benefício intrínseco Apenas que a insanguinação inordinada seja considerada uma virtude Respeitar Gael Então o jeito é subir mesmo, né velho Outro combate aqui agora What the fuck is that? O axe de30 O axe O axe de30 O axe de30 Vai tentar Calizar 5 o Sonic Então não tem um carrinho Vamos desculpar A raiz O axe de30 O axe de30 A raiz O axe de30 O axe de30 A raiz A raiz O axe de30 A raiz da o chutão aqui primeiro no bicho flechinha que você marcou errou a caralho velho nossa senhora 75 de dano velho dá licença porra sai daqui desgraça errou a revide aqui Ah, nem cheguei nela ainda, mas ele tá aqui eu não sei se eu consigo ainda com esse grupo aqui, tá louco o cara, tá marcando muito o Gael, mano. Muito bem que ele tá marcado realmente, mas... Poderia aumentar sua proteção, mas se você matar ele, ele não te mata, a regra é clara. Então toma. Vou dar mais aqui, vlau. Aí, tem que tirar esse cadáver daqui agora. Dá licença, por favor. E aí Mateus, boa noite. Não sei Arthur, meu plano hoje é por enquanto terminar. É só pagar esse aqui, velho. Eu tô devendo a meses já de acabar esse jogo. Depois eu vejo o que eu faço na minha vida, esse é um problema parasol do futuro. Marca aqui. Caraca, não vou conseguir tirar proteção ainda. Sai daqui, cadáver chato. Agora eu consigo dar o suco pra tirar a proteção dele. E aí tá mostrado. O campeão mora em centro. Inspiração e mudança. Por favor, Chavezzo apareça. Tá foda, Chavezzo não aparece. Opa senhora, boa tarde de novo. É, falar pra você que o Vitor Júnior nem é tão forte assim. A gente nem compensa armar. É legal você ter, mas tem que armar em todo personagem pra ter. Eu tô aqui ativando a besta. Enjaulada com ódio. E aí Meg, boa noite. Infinite nada, vai acabar hoje. E aí Meg, boa noite. Continua com o escorte. Destrua eles todos. Ah, tem que acabar um aqui. Falta um boss. Só falta um boss. Pra acabar tudo. Ai. Tá 3 de dano por rodada de boa. Tá se curando pra apanhar mais né Dengue. Sai daqui. É Harry. Um poder de volta. Os wounds da guerra podem ser curados, mas nunca me escutem. Chutão, que a única que você alcança ali Olha os cadáveres E você ajuda a tirar os cadáveres do caminho aqui Por favor, não aumente os engramentos Puta merda bicho Rasteira, foda-se Tancou aí no maldito, ganhou 2 de vida Boa, deu crítico justamente quem precisava Basicamente curou que ele vai tomar de dano do sacramento A confiança surge quando o inimigo cai Só voltou, a chave estava bem na porta, né Deu reconhecimento, mas não falou o que tem na sala É complicado Foda-se 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 Já me levei do mordomo Um de vida né maldito Foda-se 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 Não, dá flechinha que se não eu vou atrapalhar a vez do Gael, se eu tenta matar o mosquito. Tirar a proteção daquele bicho ali e talvez o Gael mato os dois. Vai Gael, tome ele double kill. Mantenha a ofensão. Para a grossa, para o chave. A polícia estava morta para o Gael. A polícia estava morta e pôs o Kha. Não tem um golpe de chave. Tira-lhe que pressionou. Tira-lhe que a chave azul. É uma olhada, mas mais e mais... A doente de chave azul. Na verdade pera ai pera 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 Não ta marcado com a cor da sala velho A porta ta trancada e ta abrindo o item Será que a chave normal funciona? Acho que não tem deus a chave normal Hummm... Análise Não faria muito sentido se funcionasse Caralho Acerta as 4 posições e dá sangramento ai Viva viva Esses dois ativou revide ainda Caralho mano Foda se ta marcado morreu amigo To nem ai que esta de revide E agora eu estou marcado Tomara que eu não morra Ai Nossa Ainda da para atacar o sacramento Ta saiba Fuuu Foda 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 Não preciso de dinheiro, mas vou levar isso aqui porque é uma tapeçaria, né, é bonito. Nossa, eu tô achando que a chave ia normal, cara, não é possível. Objeto, 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 não tem objeto de missão, objeto, objeto, era só o que me faltava. Eu vou voltar aqui pela porta e olhar essa sala aqui da esquerda também, porque a sala tá tudo simétrica, não tem mais pra onde ir, velho. Ai, meu caralho, deixa eu andar em paz, meus amigos. Ah, não puxa ela não, velho. Caralho a toda expulsão aqui. A mortalidade clarificada em um único ataque. Hum... Compassion é uma raridade no desafio da batalha. Bom... Lucas 6... eins... Oscos... 20, 0.6. 20, 0.7. O que é isso? Boa, dois críticos Pena que foi dois críticos em quem não precisava Mas tá bom Aê Caramba de mosquito A dengue está cada dia Mais ousada Que devastador Que devastador Que devastador Um desesperado Um desesperado Um desesperamento momentâneo Onde está? Agora vai, hein? É agora, Gael. Outro double kill, hein? Double kill! Você não é tão boa assim, corte carmezinha. É um fracassado. Lembre-se de que a desconfidência é um ator lentamente e insidioso. É um fracassado. Um ataque singular. Destruído. 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 Ou é apenas um trecho da luz? Se vocês fossem uma chave, onde vocês se esconderiam? Não tem combate com isso. O quinto? Do inferno? Dentro do baú? Mas esse pra abrir o baú precisa de uma chave. Eu já estou no quinto do inferno. A morte espera... ... 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 Wtf Dá licença que eu vou abrir esta caralho agora Não precisa de chave? Então abre 10 pô Não precisa de chave para pegar a chave? Peguei a chave Vitória, eu peguei a chave amigos Agora podemos seguir caminho É então O cara vai no chaveiro pensando Eu sou um boss da região Eu queria que tu fizesse uma chave para mim Pode deixar, tem vários modelos aqui Ele já separa vários com caveiro Dá para escolher Raiozinho nele, que eu dou mais dano aumentado no primeiro Esse 2 ocupa duas posições Isso não invocava o fantasma Vamos dar restauração Errou E errar custou a sua vida Eu quero os enfraquecer presos na minha personagem que dá menos dano Nem precisa Mew Eee... dá umas Essas par hastigh� Vamos pegar uma TP PEM O som desse esquema é muito legal PEM A mature Ai Tá vivo ainda, desgraça Vai e morrer Então tá Não tem nada Não tem nada Não tem nada Seja preocupado A alegria triumfante precipita uma desgraça Chave Chave Oh yeah boy, abri Agora a partir daqui é só desgraça E lá vamos nós Porta dos desesperados Cara, vamos lá Vamos ver se vocês tomou em adivinhar onde tá o macaco Porta número 1, esquerda Porta número 2 Ou porta número 3, direita Aonde tá o macaco? Esquerda Vamos ver Hummm... Até agora nada Batalha Batalha aqui aparentemente não é importante Foda-se, adeus Se não tem objeto na sala, não tem porque fazer a batalha pra nada Não tem nada Tá todo mundo level máximo já Agora vamos para a porta número 3 Tão que os dois falaram direito Porta número 3 Tem que ver que eu tô com medo de ir na porta número 3 Porque o Ifrit tá com o mapa do jogo Certeza que aqui vai ter bosta, fica vendo Certeza Vamos lá Hummm... Não falou o que tem na sala, suspeito, vou lá ver Suspeito Só pode ser de propósito, fica vendo Vai estar o capiroto aumentado dez vezes aqui Ah, não tem nada Mais uma vez não falou o que tem aqui, continua Ok, combate foda-se que não tem nada Esse foi seu erro Criatura do inferno Deixar a Elezis na porta da morte E aumentar o poder de luta dela em 5 milhões Deixar a Elezis na porta da morte 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 Não faça o mesmo Deixar a Elezis na porta da morte Eita corredor grande da porra Caralho que corredor grande Tem merda aqui certeza CERTEZA que tem merda aqui Não era esse tipo de merda que eu tava falando É corredor muito grande E não tudo Que estresse ta decolando aqui PEM PEM É por isso que nem olha aquele discord Matheus Compassion é uma raridade Em termos de batalha Desenvolvido Agora tem que dar uma porrada no outro que ele morrer O sangue Crescente Snowline Esta é como uma vida foi levada Dando no estresse Perdem em longos gigantes Pios aviatórios Corrupção Vacasso que o lugar é o Brasil? Sim Esta é o que aconteceria se o Michel Tamer Tivesse governado mais quatro anos O seu império vampirico O seu império vampirico Ia se escondir nesse nível aqui Destrói eles A gente não tem heróis A gente não tem heróis A gente usa você Porque isso aqui tira estresse Aí é bom Mas quando tiver dando para ir para a direita Aqui a gente vai para a direita Outro negócio para tirar estresse Perfeito Está muito estranho Está muito estranho esse caminho aqui Não estou gostando não Está muito estranho esse caminho aqui Mas tomara que seja para cá Caraca eu já andei tanto Que voltar esse caminho vai ser uma dor Puta merda Caralho é foda Não adianta você proteger o seu amiguinho Meu cara Eu acerto a todos vocês Esconda-se a vontade Esconda-se a vontade Cria do inferno Você é louco Eu tenho 3 de bola junto A morte por um metro Cria do inferno Diga-lhes sem quarto É, fica desejando 3 bolas aí se o personagem está aqui, não esquece que esse cara aqui chama Gordinho Arturkis, que é pra nomear. Depois morre aí, aí fala, ah, isso aqui se botou um personagem aí, eu quero ver. Aí tomou um tapa na cara da cortesã aqui. Por que? Alguns de vocês não aceitam restauração. Ih, pegou vampirismo, hein? Boa, dois stuns. Dois stuns e foram justamente os dois que sobreviveram. Perfeito. Perfeito. Além dos limites de Puan! O que é isso? Relativado! Lembre-se de se lembrar que a overconfiança tem mais caminho para cá ainda, meu amigo. O que é possível isso? Não precisa nem ver o mapa. Calma aí, jogo. Nossa, mas revelou duas salas. Alguém é infinito esse corredor, velho. Boa tarde, senhora. Caralho, tem onde tiver esse bagulho aqui, esse corredor. Nas moral. Até é bom que eu fui para a esquerda primeiro, porque aí eu não saberia... Já sei o que tem lá e que não tem nada no caso. Senão eu estaria indo para cá e falei, puta, só volta lá na esquerda. E aí tá pronto. Agora pegou todo mundo. E aí tá pronto. E aí tá pronto. E aí tá pronto. Se inocente na verdade, você achou que não ficar... Pouco também, não está estrangeiro. E aí tá pronto. Não. O meu filho te encomenda. Não. Mas. Não. E aí tá pronto. E a vitória E o caminho continua ainda Meu deus, não é possível Não é possível Pior que Eu acho que tem esse mesmo caminho Pra esquerda também, porque é simétrico Esse mapa inteiro Porque deu pra ver lá pra cima até aqui no começo, se você ver, vai para a direita, um sobe um, aqui muda que a batalha estava aqui no começo, o outro já estava mais na frente nossa, aqui deve ser uma porta então, e a chave deve estar em um dos lados olha o tamanho desse corredor, meu bem, meu Deus, vai estar todo o Brasil aqui, nossa senhora vai estar todo o Brasil aqui, com certeza amanhã eu chego na outra sala, aguenta aí ainda mais se eu tiver combate no meio se eu estiver na esquerda eu vou chorar agora tem que voltar todo esse caminho, nossa, mas está cheio de combate está doido ainda bem que mesmo deixando escolher a ação, ela faz nossa coquire ainda bem que mesmo deixando escolher a ação, ela faz nossa coquire e aí tem que voltar é isso mesmo rapaz, deixa elezes na porta da morte e aí 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 Os vistas antigos revelam-se em si. Esses criaturas podem ser fechadas. Eles podem ser fechadas. Observe a dor. Eu não consigo ir agora. Porque eu não consigo. Eu vou passar no portão inferno. É a chance de vocês matarem a Elésia. Eu vou passar no portão inferno. Eu vou passar no portão inferno. Com esse momentum. Puxa até o fim das tarefas. Quanto rápido a tida vira. Para aqueles que tiveram uma doença, a gente tem que voltar com outro grupo. As coisas estão começando a ficar tensa. Irracional. Olha a foto de irracional dele com o sogro da cabeça que deixa ele louco. Da hora. Eita. Opa. Corajoso. Um, pelo menos. A noite é escura sim, mas o fogo queima claro. Olha só. Bela frase. Minha câmera está na frente. Tive que ler. Excelente frase. Que isso? A noite é escura e cheia de horrores. Já dizia a Melisandre. Falando sobre o final de Game of Thrones. Eliterado. O que? O que? O que? Mas é um jeito de você contra-balancear o dano que ela dá, né? Tem que ter alguma penalidade. Se fosse só o dano... Mas ela é muito boa, velho. Põe ela num grupo que tira estresse pra você ver. Limpa tudo, velho. Esta Expedição, pelo menos, promete sucesso. Também se imagina no lugar do grupo aqui, né? Você tá de boa, você é um guerreiro, treinou por incontáveis tempos aí. Aí do nada entra uma waifu no seu grupo e fala, caralho, velho. Caralho, velho. A gente tá num universo de fantasia dark aqui, velho. Que porra é essa, velho? Lógico que vai dar estresse. Que isso, mandei o martelo do Thorns pra um negócio. Só queria ver se tem um final nesse corredor antes de eu... trocar de grupo. Fuck me, não acaba esse corredor, velho. Mas começou a dar a volta. Mano, olha o tanto que eu mandei, velho. Mas se começou a dar a volta, tem chance que ele vá pra esquerda. Vamo lá. É, ataque do coração com a Eléia do grupo, vai todo sentido, né? Olha só pra esse aqui, velho. Isso é louco, velho. Fuma não ter ataque do coração. Uau, você vai proteger muito ele com dois de vida, amiguinho. Tem certeza disso. Sangue, preciso de sangue? Toma sangue. É, tá bom. Eu ia jogar cura, mas isso aí também serve. Tanto um terrível assalto, não pode ser deixado unanswered. A mortalidade clarificada em um único ataque. É, acho que vou ter que ir embora antes de ver se esse corredor tem final, velho. Tá começando a azedar as corredor aqui, velho. Tá começando a azedar as corredor aqui, velho. Tá começando a azedar as corredor aqui, velho. Vai procurá-la. Aí é foda, velho. Eu andei tudo isso. Tudo isso. Pra uma porta ter gancada, cara. Ai, meu Deus. Eu vou ter que voltar tudo. Tudo. Nem fudendo, velho. Mano, eu vou trocar de grupo. Isso aqui tá zoado. Bom, já que o Mario falou que a princesa tá em outro castelo, na vez que eu vim falar isso é o Toad, né? Vou voltar pro outro castelo. De marcha ré. De marcha ré. De marcha ré. De marcha ré. Nossa, eu vou voltar de marcha ré nesse corredor infinito. Meu amigo do céu, velho. Vai demorar 50 horas isso aqui, gente. Eu vou fechar lá e fazer essa caminhada e depois eu abro de novo. Vai ser eu apertando A aqui, velho. Eu aperto no A eternamente pra voltar. A. Nossa, velho. Diversão. Opa, aqui não precisa mais. Top. Aqui eu já espelho o mapa, menos mal. Senão a gente demora 5 horas só pra fazer o caminho de volta. Gente, pode ficar esqueçado, por favor? Saco. Olhe para o estresse e diga não. Se você não der consentimento para o estresse, você não pode ficar estressado. Não, eu vou pra esquerda, né? Pelo porra de meio. O cara falou pra ir pra direita na maldade aí, ó. Pelo meio. Vamos lá. Vamos lá. Ai, como é grande o escorridor, né, gente? É por isso que colocaram uma carruagem no Dark Souls 2, velho. Vai mais rápido fazer isso aqui. Ah, pra esquerda, na verdade. Falei errado. Será que ele tá falando pra ir pro meio ou pra esquerda? Não confio, porque ele tem um mapa nas mãos dele. Vamos lá. Estamos chegando. Só voltam 57 salas, gente. Tenho consciência. Depois eu tenho que fazer todos os caminhos de novo. Opa. Opa. Ainda é pior que eu acho que a chave tá no meio mesmo, velho. Acho que o caminho ser tão grande assim espelhado é só pra enganar você de achar a porta. Mas a chave não deve tá no outro lado, na esquerda, velho. Acho muito difícil, sinceramente. É, o Zoom não para de tocar nas coisas. Zoom, para! Meu amigo, o cara não para de tocar nas coisas. É sítio ou mania? O cara tá com medo de sítio agora, velho. Vamos lá. Informar do mapa, vira uma chave? What? Ok, desarmar aqui. Só falta 3. Só falta 3. Ah, os corredores mais longos já foram, já. Olha, ainda bem que eu coloquei o mod de não precisar de convite, velho. Puta merda, velho. Eu não ia grandar nunca esses convites, velho. Sinceramente. Como assim eu fui surpreendido, velho. Inspiration. Inspiration. Pior coisa que não bagunça essas pulsas do dia. E agora... Nesse lugar eu vou te ouvir. Aposto que tinha armor piercing, toma na cara. A brilhante confluência de habilidades e propósitos. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Boa garoto! Toma! Ele morre, ele morre. Se não vai morrer, vai tomar 5 de dano. Aí é foda. Não vai morrer, não vai morrer. 1991. O que é isso? O tamanho prodigioso só não dissuade a espada do brilhante. E aí E aí Tá bom quase 20 de estresse por habilidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seize esse momento Puxa até o final do trabalho E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar um guardar na Vestal agora Que provavelmente algum deles vai tentar acertar lá Hummm Que provavelmente Que provavelmente Toma! Só uma! Toma! Double kill! Mais um! Esse morreu! Mas tá bom! Não adianta pedir pra ele te proteger, ele não vai morrer. Quer dizer, ainda não, mas logo logo. Agora ele morre. Toma! Nada alcança ali, né? Aí é foda! Caralho! Deu um tapa na cara da Vestal! Caralho! Acredita com a vantagem. Dê-los não um quarto. Tem um pedra na esquerda? O pior é que eu queria brigar com ele, velho. Algum tesouro. Com certeza não é do que eu preciso. Agora eu vou para a esquerda. Com certeza não há mais. Com certeza não há mais. Três servos velho. Falei rapidão. Cara, duas esquivas é foda. Falei rapidão. Essa é louca. Poder desse tamanho ainda. É sacanagem. Caraca, o bicho tá muito esquivado mano. Falei rapidão. Todo mundo se esquiva de tudo. Ativar a revide também, foda-se. O melhor que a gente matar eles é fazendo eles se baterem neles mesmos. Pega esse joguinho de um protegendo o outro e ninguém ataca. Muito bom. Pega esse joguinho. Pega esse joguinho. Tanto um assalto terrível não pode ser deixado inaventado. Não tem uma sem cabeça no efetivo contra um mosquito. Só porque talvez ele esteja voando mais alto que a minha cabeça. Aonde? Já se viu isso? Os bichos esquivam de tudo mano. WTF cara. Não consigo matar eles não. O que que dá precisão? Dá precisão. Então é isso que eu vou usar mano. Folders. Precisão pra todo mundo ai. Que tá foda. Protege o bufão. Acertei um. Caraca de novo a cabeça não funciona. Como isso é possível? Um de vida e ele não vai morrer. Precisação e poder. Um golpe devastador. Que é isso? Um golpe fechado. Que escapou. Um golpe de morte. Um golpe fechado. Eu vou apelar a cabeça não funciona. Um golpe fechado. Um golpe fechado. Esses aqui eu não quero me ser usando não, sendo bem sincera. O que é isso? Tá louco? Agora ele morre para a peste, está com 3 de vida. Esse combate vai demorar mais que um boss. Violento, está tudo certo, o importante é vermelho, vejo vermelho. O importante é ele ficar violento mesmo, porque a função dele é violência. Vamos começar a curar o estresse da galera que agora que está falo. lentamente, lentamente. Essa é a forma que uma vida é levada. A sangue é sofrer. O que é que eu vi eleito dar? Não posso controlar ele? Quero ver chegar em 0. Aleluia! O cara matou! Caralho! Que dificuldade! Que bom que todas as ações dele estão agressivas! Ignorar a cura é um problema! Vamos lá sem surpresa! Os inimigos da guerra podem ser curados, mas nunca escondidos! Coloca aqui! Oh meu caralho! Isso aqui é trocar a posição e o cara fala vou te matar! Tá bom né? Vai Roy! Porra velho! Mas faz a violência em cima dos caras inimigos! Que foda isso! Dois marcados e o cara vai em cima dos caras inimigos! Ah! Isso aqui é o segundo caminho de alguém de alguém! O que é isso? de level 6 o bicho tem muito esquiva olha isso já era, não ta mais violento vou evitar outro soco necessário na vestal e agora a truqueza mantenha rápido e expire e agora a truqueza e eu só erro ataque puta merda desgraça parceira ta todo mundo muito louco nesse quadrão aqui muito louco festa estranha com gente esquisita caralho na moral mano é impossível isso e todo mundo morreu ae desgraça caramba que você não fez uma dessa antes é louco batendo esse grupo que eu já vou embora ta ficando com uma menos não é bom é bom vamos proteger o buffon agora para ele não tomar um hit pior bom bom o buffon é tão forte Tô focando pra caralho a backliners. Paranoico! O grande é a arma que conseguiu. Que diabos foi isso? Tô dando fora daqui. Tá ligado meu irmão, velho. Só um pouquinho bolado. Deixa eu relembrar onde eu tava. Calma aí. Assim. Ah porra! Muito combate aqui em. Conhecimento agora foi longe. Vamos ver. Boa tarde senhores. Conheça o grupo que irá destruir vocês. Pega todo mundo né? Um tempo para fazer além de um minuto. Tô do que... Vou fazer um minuto. Eu tenho que arrumar as skills dele lá em. Montar aqui a de estilo e a do dragão. Essa batalha tem que arrumar. Ah não, na verdade esse aqui que alterna para o modo que dá dano né, eles não todos. É verdade, estou boiando. Aí, isso foi para o Degagão. By fire, be purged! E eu vou dentro do tempo, Zawardo! Não voltou não? Ué, apareceu aqui a reação. Aqui a gente usa agora o Rompiel para tirar a proteção dele. Fuck! Dá o Degagão de novo. Matar o ser humano ali. Erro! Agora se rompe o elmo, toma! E aqui a gente joga Frostfire Bolt. Desgraça! Talvez essa magia é meio doida, né? Porque tipo é um cubo de gelo com fogo em volta. Assim, é estiloso pra caralho, mas... Não acho que funcionaria, mas é magia então... As leis não se aplicam. Magia é magia. Boa tarde, senhora! E Battle Destroy! Boa noite, tudo bem! E aí? Man... Não dá nem tempo de usar a bufa de proteção e a gente já tomou o hit de todo mundo. Eu não sei. Bien! Uma confluência gigantesca de habilidades e habilidades. E isso vem grande transposição em todo mundo. Blau! Aqui a gente joga Frostfire Bolt. Acredito meu! Lightning Impale! Um pavimento decisivo! Sua formação está fechada. Muita expedição, pelo menos prometida. Esta expedição, pelo menos, promete que acessa. Como é que os caras quebram esse bagulho com a paia? Eu nunca entendi. Os caras do nada quebraram aqui com o bagulho com a paia, foda-se. Pois é, os caras deviam bater no bolo com a paia. Ela esquece todas as armas. Nossa, agora revelou muita coisa. Já nem sei nem para onde ir. Embaixo tem uma porta trancada, outra. Nossa, tem uma porta vermelha em cima trancada e uma porta verde embaixo trancada. E aqui não tem cor, mas está trancada. Rapaz... Nossa, eu já estou imaginando a volta que vai ter que dar. Vem para cá, aí tem a chave daqui. Aí aqui só a chave de uma dessas duas. Aí tem que voltar... Nossa, e foi isso, meu amigo? Nossa, eu nunca ia passar isso aqui se eu estivesse usando o convite, velho. Nunca. Eu ia desistir no meio, velho. Estou puramente preguiça. É, 70% falhou, velho. É, 70% falhou, velho. Anciente. Traps voam em preto. Ai, é foda. É, 70% falhou, velho. É, 70% falhou, velho. Ainda bem que o mago não tem frescura, velho. Ataque em qualquer lugar. Boa é uma辛ida. Apoio. 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 Mais. Apoio. 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 Pôio. Atenção! Acabou a energia aí, PHB! Esse grupo P consegue dar muita proteção pra todo mundo! Atenção! Atenção! Ai meu Deus! O que você fez? O que você fez? Esse mosquito é incrível! Esse mosquito... Ele é incrivelmente incrível! O mosquito ninja da Odeia da Folha! Annihilatado! Horrões mentais! Brata-lhe e brata-lhe no fogo! Atenção! 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 E aí Nice Não tô conseguindo jogar, teve um mod bugain e não sei qual Putz, então cara também não sei dizer porque aqui pra mim tá funcionando um valor de boa E eu tô usando todos Impressionante Nice O Pogo já tira a proteção, satisgrada esse bicho E aí 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 Chave do ódio, vermelha Sinta o ódio De 10 mil anos Ok Porque eu não tenho a chave verde E lá vamos nós Tá muito estressado hein Sven Para com isso Faz bem pra você Eu tinha visto o negócio do Sven De parentesco dele mas esqueci Muito bem Isso é que era importante A pessoa que era mãe dele Agora que é pequena dúvida Sven Dota Monner Quem que é a mãe desse corno? Eu esqueci quem é Sven's Father Ah é Ah é Ele tem um par romântico com a Crystal Maiden Embora A gente não viu isso ainda no anime Mas ele tem um parentesco com a Crystal Maiden E quem que é Seus parentes amigo Eu esqueci Sven's Father Sven's Mother Eu não tava falando aquilo Foda-se 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 Vou dar sangue para o Arnstein. Sou a fúria, bêbado das veias dos meus inimigos. Comece a rezar, meu caro suplicante. Suplique! É, dessa vez eu não voltei no tempo. Triste. Deve ter até quebrado o dispositivo de voltar no tempo depois daquela última. Hum... Estimulado. Pelo menos um... Pelo menos um... Pelo menos um... Prazer, eu não consegui voltar no tempo pra finalizar todo mundo. Pô, é os dois esquivam. Ai meu Deus! Os mosquitos estão cada vez mais evoluídos Como as vitórias se montam, então também a resistência Mas eu confio que o Sven vai pegar a virtude Porque o cara é esse bicho Por exemplo, tirar a esquiva desse bichinho aqui Oh, ele resistiu, então não adianta muita coisa Começou o foco Tchau Isso aí é foda, ainda não dá pra deixar ele em posição 4 não. Vamos lá Sven agora, hein? Vai Sven! Cê é louco, o maluco é muito sinistro, velho. Respeita o homem que o cara é bravo, velho. Nossa, respeita. Toma aí um Rompiel, mas não sei bem que você tem esquiva, né? Só toma esse. Já que tá protegendo, todo mundo apanha. Ah, eu aceito qualquer uma virtude, velho. Não tô a fim de escolher, não. Oh, que inferno, velho. Nunca foi tão difícil acertar uma criaturinha, velho. Precisa e poder! Lembre-se-se de que sobrevivência é um bom e insidioso. Toma aí a merda essa chave. Que que tem aí pra mim agora? Nossa! What? Que que é isso? Batalha de sala com objeto. Sala trancada na direita. Hum... Esse aqui é o símbolo do boss. Esse ali é o símbolo do boss, velho. Tem coisa ali, hein? É como tem a sala verde debaixo, não é o boss ainda. Vai ter alguma coisa ali com certeza. Esse símbolo aí não é comum de ter sala, não, velho. Ih, mano. Por que que tem tanta coisa no caminho aqui, ó? Uma senhora. Duas senhoras. Três senhoras. Quatro senhoras. E veja só. Cinco senhoras pra armadilha. Seis senhoras. Sete senhoras. Oito senhoras. Nove senhoras. Caramba, age a senhora. Quem vem lá? Ó... Fudeu, amigo! Fudeu muito agora, velho. Eu achei que ia ser uma chave verde, velho. Nossa, fodeu muito, fodeu tudo no seu direito agora Fodeu, ai fodeu de derrubar a merda pra todo lado Nossa Vamos rufar o máximo aqui, e estourar essa cidadã Firebolt Voltando o tempo por favor Carta de amor Que nojo Que isso Eu to com um alien no meu peito aqui Você é louco Esse esquadrão ta com nada bala Nada bala Joga essa lingua nojenta ai Nada bala Vambora Vamos usar o lightning impale Puta merda Até que a condessa até agora comparada com o Visconde Ela é mais bonitinha Eu sei que ela vai mudar de forma provavelmente Mas o modelo dela é bem mais legal Nossa Nossa Esse negócio que eu to com uma posição ai fode em O que? Eu não sei o que ta acontecendo mas é isso ai Toma O que? O que? O que? Você se torna com um avião para ela? Confusão, desespero e pânico. Isso vai ser um tanto quanto complicado, se eu não consigo falar até com isso, vem... Tem que vir full life aqui sem perder para estresse também, se eu soubesse que ia ser ela agora... Tem que vir full life. Terremoto de vazio se revelam. Vou ter que meter o vazar antes que alguém morra aqui, velho. Batei ele em retirada. O mal é não em ser apontado, mas em cair de reconhecê-lo. Sim, sou eu de novo. Como você descobriu? Anomalista no aspecto. E isso é exatamente uma derrubada recompensa. Desde além das almas de decência. 90%? Vamos lá, velho. Usei o biscoito. Biscoito Scooby. Marca de novo. Esse negócio é muito chato, velho. Acho que ela nem é difícil porque ela dá dano. Pode ser que vai ficar atrapalhando as posições. A build esquiva está dando muito bom até agora. A build esquiva está dando muito bom até agora. O negócio não para de mudar de posição até você não conseguir fazer nada. Puta que pariu, velho. Estou quase desistindo de matar ela. Estou quase desistindo de matar ela. Tira esquiva. Vai tirar proteção, mas já ajuda. Esquiva dela não cai, velho. Tira 25. Tira 30 e continua 25. Puta que pariu, velho. Não adianta dar debuff. Não tem como matar essa boss, velho. Pelo amor de Deus. Tem que pegar uma RNG muito bom dos golpes dela. Para você matar isso aqui. O que é isso, cara? Esquadrão full dano, eu não consigo tirar nada. A mortalidade clarificada em um único ataque. Puxado. Se apenas dois morreram de novo. Puxado. Um momento de abatimento. Finalmente um dano bom. Nossa, o negócio explodiu e eu morri, velho. Puta que pariu. Agora eu morri, certeza. Ainda há uma luz no fim do túnel. Vamos lá. Deu para curar ainda. Puta que pariu, velho. Um... Eu... Um... Um... Eu... Um... 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 Olha, sinceramente eu não sei que fase dela que é pior, se é quando ela está na forma de molde ou quando ela está nessa Essa aqui não dá mais dano quando fica marcado né, se eu tentar ir para trás ela vai só jogar as multas para cá então Não sei não hein cara, acho todos horríveis Olha isso, o que cariu O boss já tem coisas suficientes para atrapalhar, precisa colocar esquiva para a pressão alta? Precisa realmente É, você pegou o guardião, é uma pena que você está com peste e porta da morte, provavelmente você vai morrer Se a bestal não joga antes, a chance de morrer é altíssima Desgraçada Esgraçada maldita, velho! Esgraçada maldita! Ela quebrou tudo aqui agora Morre sua filha da puta! Ai, que vontade de acordar minha família gritando, velho! Meu Deus do céu, mano! Ai, velho! Tô chorando aqui! Ai, quase tinha um negócio, mano! Quase tinha um negócio! Eu não quero fazer de novo isso não, velho! Eu vou jogar daqui os dois dois, velho! Ai, meu Deus! Você tá doido, cara! Voltar pra aldeia! Por favor, velho!